Alô galera, aqui é o Romário com outro vídeo de Legacy Esse aqui vai ser com esse 4-color control estilo checkpile Não sei como eu chamaria o deck ainda Até onde a gente sabe, foi uma criação do mesmo jogador que criou o checkpile Que jogava com Deathrite Shaman Só que com uma base de mana ainda mais estranha na minha opinião Você vê que o deck é bem frágil contra Blood Moon e contra Back to Basics Mas de algum jeito o deck funciona Então eu vi o deck, eu gostava de jogar com o checkpile quando o Deathrite Shaman estava legal no Legacy Então quando eu vi essa lista eu realmente tive interesse E joga com umas cartas novas, joga com a Force of Negation e joga com o RAN Eu joguei com o RAN em algumas outras listas E achei a carta muito forte, eu acho que vai ser uma staple do Legacy daqui pra frente E a Force of Negation também, parece que a gente está vendo aparecer em algumas outras listas É uma carta muito boa pra decks azuis que preferem, pra você ter como interagir contra decks de combo no primeiro turno Quando você não está na play Então contra a Cálice, contra a Black Red Reanimator Qualquer deck de combo que tem, ser jogado assim no primeiro turno Que você precisa ter algum jeito de interagir Eu acho que essa carta vai ser boa A princípio quando a carta foi dando um spoil dessa carta Do Force of Negation, eu achei que ia ser uma carta no sideboard Poderia ser a Force over o número 5 e 6 Mas a gente está vendo alguns decks jogando com ela no main deck Que nem essa lista que eu estou jogando Só por referência, essa lista aqui é do challenge da semana passada Então vamos lá, sem conversa mais E vamos começar a liga aqui Vamos ver como é que o deck funciona Lembrando que, pra vocês olharem o site da Card Hoarder Eles alugam, vendem, compram tickets, cartas Dá uma olhada no site deles Eles tem agora o serviço de aluguel de cartas para o Magic Online Super conveniente Então tá, só no Ford Mystic Não sei quem é isso aqui Isso aqui, normalmente joga de TES Essa mão aqui está ótima contra combo E até contra... Mesmo que eu não soubesse que ele está jogando Eu acho que eu ficaria com essa mão também Dois a gente interagindo no primeiro turno Tem a Force over o se fosse alguma coisa que A gente precisasse dar um counter Ok, então vamos ficar com a mão aqui Ah... O que ele falou aí? Ok, vamos lá Isso aqui é o Lennox Swartz Pra quem gosta de TES Tem o site do Brian Cook Que chama The Epic Storm E esse jogador aqui, o Lennox Swartz Ele escreve artigos pra ele lá e grava vídeos Bom, vamos ver aqui Então ele tem duas mágicas de discard Tem a Brainstorm e tem a Brainy Witch Ah... Bom, a Force of Will ou o Snapcaster vão acabar Sendo descartados no próximo turno Eu acho que vou descartar a Brainstorm mesmo Ah... Aqui tem uma Chrome Mox Então se ele comprar uma carta azul Ele poderia imprimir Ah... Carta azul Necro Mox E jogar uma Brainstorm Embaralhar E... Como ele tem duas mágicas de discard Eu acho que não faz sentido Descartar uma carta Assim, de discard dele Se fosse uma só Se tivesse um Totsiezer Ou um Durece Na mão dele Daí talvez Ah... Fosse a melhor jogada Mas acho que aqui no caso Acho que é melhor fazer isso mesmo É só tirar o... A Brainstorm E a gente tem um Snapcaster também E tem... Já tenho três terrenos Então Se ele não combar agora Ou no próximo turno A gente ainda tem a chance de Usar um Snapcaster E dar um outro Totsiezer Uma coisa que essa lista Talvez poderia usar Seria um Leovold O que ele vai querer primeiro? Totsiezer provavelmente Ok A gente vai deixar o Totsiezer resolver É essa lista aqui Talvez pudesse beneficiar De um Leovold Talvez mais pra frente Eu possa gravar um outro vídeo Com Com a adição de um Leovold Ok Então Lies I Diamond Foi a carta que ele cumprou esse turno Ok Então ele tem Burning Wish Duress E Chromax Bom Vamos saber da mão toda do oponente Ok Eu podia ter um... Não Eu posso deixar Passar essa Provavelmente eu vou usar A Breath Decay No Lies I Diamond E aqui eu acho que eu vou Fetch um Bayou Provavelmente ele vai deixar Eu ficar com a força Vou na mão É Isso mesmo Tá Duress vai embora E a Chromax Se a gente tiver uma outra carta Não faz muita diferença mesmo Ah não Desculpa Duress Então ele vai tirar a Forcible Isso Aí eu posso usar o Snapcast No próximo turno Pra tirar O Burning Wish Da mão dele Ok Ah Ren Não é ruim também Ok Aqui eu vou pegar uma Underground Volcanic Island Vou pegar uma Inquisition mesmo Que eu não quero Tomar mais dano Uh Dois Burning Wishes Vou tirar o Burning Wish mesmo Não faz muita diferença Agora seria bom Comprar uma Wasteland aqui Pode ser que ele use o Burning Wish Pra pegar alguma coisa Esse turno mesmo Hum Ok Aqui vai ser o Burning Wish Se ele tiver Passing Flames No sideboard Provavelmente vai ser Essa carta que ele vai pegar Não É com a Neons Ah é verdade Essa carta também É boa Hum Ok Então Vermelho Vou pegar o Terreno de volta Baixamos Atacar Ah Bom O Echo tem que estar no cemitério Pra poder Poder usar Ah Se for um Totsies aqui Vai ser Chato Ah De um Totsies nele mesmo Ok Ah tá Entendi Tentando fazer pro próximo turno Tá Vou dar um Fetch aqui mesmo Pra não comprar Mesma carta Ah Um Totsies Ok Hum Então aqui eu posso dar uma Brainstorm Tentar achar uma outra Deixa eu ver quantas mágicas descartes que eu tô usando Desculpa Então eu tenho cinco Ah Tem Três que sobraram no deck Tenho Quatro Efeitos de Force of Will Hum As opções aqui Bom Vou atacar primeiro E no próximo turno Eu poderia Dar um bounce No meu Snapcaster Descartar uma carta da mão dele Posso dar Eu ainda não peguei o terreno ainda Então acho que vou dar uma Brainstorm É Ok Ah Perfeito Vou fazer assim mesmo Ok Então se ele tentar dar um Echo Nesse turno eu posso dar uma Force of Will Depois no próximo turno Destrui isso aqui E Com o K-Command Que tá em cima do baralho É como se fosse uma Time walk Sem a mão dele nada Bom Tá com zero cards na mão Mas Minhas cards são bem melhores Ah Então dá um Brainstorm aqui de novo Hum Eu acho que não precisa desse Bolt E desse terreno Fete mesmo Headlands Volta Taco Tá aí na fase de compra eu vou Tentar destruir isso aqui Fazer ele descartar Já tá com oito de vida Ah Talvez seria bom ficar assim Não Não Eu achei que talvez fosse besteira Que eu embaralhei o O Bolt Tá então Destruir artefato Descarte a carta Ok Jogador Artefato Ah Então peraí Vou colocar aí Aparecer de vida Ok É Acho que ganhava no próximo turno Isso E no final do turno eu podia dar um outro K-Command Tava com 4 de vida Atacava com 2 Devolvia Snapcast pra mim e um E já Ok Ok Bom Então Ah Ah Orb of Decay Meio fraquinho Rana A princípio também Meio fraquinho Lighting Ball também Fatal Push Ok Como ele não é tão ruim Belpho Strix eu preciso Por causa das cartas azuis Pra ter Carta o suficiente Pra Pra descartar Pra Força of Will Ok Então vou pegar Fluss Storm Narset Como é TES Eu acho que eu preciso Do March Casualties E um Tox Deluge Ah Essas Três aqui Pra Hum Eu acho que eu gosto Dessas aqui também O RENT também não é tão ruim Mas Eu acho que assim Tá bom Ok Eu acho que dá pra ficar Eu acho que no primeiro turno Eu vou pegar o Underground Seek Com essa Com a Delta Totsies Ok E como sempre Vou postar A lista Que eu tô jogando Também Na descrição Do vídeo Não se esqueçam De colocar Os comentários Sugestões E eu vou continuar Tentando fazer Esse ritmo De Pelo menos Um vídeo Por semana Melhor Carta Que eu podia Comprar Aqui Ok Ah Estou procurando Aqui agora Seria um Terreno Mais um Totsies Ou um Terreno Nenhum Hemp To Rock Essas cartas São boas Mas Eu preciso De terreno Não É o que eu estava Procurando Ok Talvez Tivesse um R7 Mas Hum Não Nem sei Que eu precisaria Para poder ficar Com aquelas cartas Ok Ponder Não quis embaralhar Ok Espero Ponder Diamond Ok Eu não Posei ter fatos Ah Ok Conta Discard Faz sentido Ponder De novo R7 Hum Isso vai ficar Interessante Agora Bom Nesset Meio que Embaralha Aqui é muito Devagar Pô Pergunta Né Então Vou comprar Aqui Próximo Nesset E olha Acho que Vou ficar Assim Ok Os Belfast Tricks Talvez Eu não Sei se Seria melhor Ter colocado Uma outra Carta Mas Talvez até Abrupt Decay Fossem um Poco Melhores Porque Eles Vão Ter Que Se Ele Jogar Uma Carta Discard Eu acho Que Eu vou Dar Uma Brainstorm Primeiro E Vou colocar o Toxiluji Em cima Não Não Peraí Não Vou colocar Nesset Em cima mesmo É Ele tem que Tentar combar Ele não vai Terceiro turno Vai ser Uma Ad Nauseam Com 18 de vida Eu acho que não dá pra ganhar mais Estar Seeds Regulation E Gainha Ouja Não Peraí Good deal É Aqui Chrome Mox Uma Duas Não baixou Terreno Ainda Ok Já Deu Tem Burning Wish Aqui Pra A Show Tendrils Seeds Chrome Mox Todos Perdo E E E E E E Entre At E E E aí Press... Sim, vai para que eu vou... Ah, show tendrils, ok. então talvez fosse melhor ter o Abrupt Decay em vez de 4 Belfast Tricks vou tentar assim eu acho que normalmente o K-Comand já é o suficiente mas essa mão está horrível um pouquinho melhor infelizmente então eu vou pegar o underground C Inquisition of Koselec ok então tem o que nós estamos em um dia um pfff pff busting meyer deixa eu brainstorm também ok o quadnose na mão e eu não tendo não tendo a Totsies agora é complicado se ele não tivesse a Bloodstain Meyer aí talvez eu tirasse o Chrome Hawks para ele não ter mano azul comprando mais que a gente descarte ok ou talvez a gente compre um Abrupt Decay e e 2 e e e e hum ah você baixou o terreno já a experiência com o nosso pedro e o da criató o uau ok e então tinta a força vou no primeiro turno aqui então aqui é uma demonstração porque que talvez seria bom tivesse a a força negation também em vez de tentando quatro forças voos em mais duas forças negation e é o burning wish também é bom perder no primeiro turno aqui ok eu tenho um burning wish então não precisa ok aqui que comprar no próximo turno ah tinha mais casualties então se ele tivesse ido ter feito os goblins em vez de ter usado para fazer music's mastery talvez dava para ganhar ok bom não é esse jeito que eu queria começar a liga mas foi o que aconteceu mostrar isso aqui de novo é contra combo tem essas duas aqui no caso do tes eu acho que o power blast e o red elemental blast também são bons ter esses efeitos que da counter na anula nas cantrips acho que ajuda e como eles jogam com as vezes com quatro entre the warns eu acho que ter esses efeitos que dão menos um menos um também são tem que ter no deck é bem fácil você perder para 10 goblins no primeiro turno ok essa mão aqui está boa será que é combo de novo eu acho que 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 vou baixar a badlands se ele baixar uma criatura eu posso dar um bolt se ele não baixar a criatura eu posso dar o him track no próximo turno eu acho que eu acho que é um e até com cara que é combo de novo é ok então pode ser ant nesse caso eu acho que vou dar o bolt agora já eu acho que vamos ver aqui agora já acho que é a melhor coisa inquisition logo Ok, no último turno ele colocou Uma carta embaixo e uma carta em cima Ok Pode ser que dê uma brainstorm aqui pra Proteger o Infernal Tutor O Liza Diamond eu acho que ele teria colocado na mesa Subindo a Snapcast Dois cabal rituals Ok, não tem cabal ritual Nossa, dois combos Dois decks de combo na primeira e segunda rodada Faz tempo que eu não vejo tanto Faz tempo que eu não jogo contra Storm online Não faz nada aqui Ok, você upload a Delta Colocou as duas cartas embaixo Então ele não sabe a próxima Carta deles Bom, no caso desse aqui Como é Ant Aí é melhor Tentar No próximo turno, no próximo jogo Eu vou trazer os Nighthills Powerbomb O TES Normalmente não usa muito o cemitério Aconteceu que no último jogo Ele foi pelaquela Usou aquela carta Mizzix Mastery Mas normalmente Contra o TES As cartas que interagem com o cemitério Não são grande coisa A não ser A não ser cartas que nem Search Extraction Às vezes você consegue descartar um Um Lies Eye Diamond na mão deles Ou um Burning Wish E a Search Extraction faz diferença Mas as cartas que nem Layline ou Rest in Peace Normalmente elas não tem muito efeito Contra o TES Já o Ant Usa o Cabal Ritual Usa Passing Flames Dark Petition O TES também Às vezes usa essas cartas também Mas ele não precisa Tanto delas Para combar Como que é que eu vou usar Ponder Oh, Hill Truck Uh, perfeito Essas três aqui Vou dar um ponto de dano Não tem pra que Talvez eu tivesse feito isso No passado também Eu seria com seis de vida Excuse me Deixa eu ver aqui É, vacilei Porque daí eles seriam com Um ponto a menos de vida Seria com cinco Eu acho que eu ganhava Aqui É, eu teria ganho aqui Se eu tivesse dado mais um ponto de dano Que daí eu poderia usar o Snapcaster E o raio Hum Ok Bom, no caso aqui Se ele usar o Fatland Ele perde Ok Então Night Hill Spal Bomb Eu acho que Eu acho que March Casualties Oh Outra Narset Ok Então Fatal Push Pode ir embora Acho que eu podia tirar um Jace Então PropDK Vou tirar os Belfast Tricks Não sei se isso é correto Ah, tem o RAND também Vou tirar um RAND Ah, como é Tão bom assim É Não, Belfast Tricks Não é bom O Jace de volta Ah, deixa um Rai Ah, deixa um Rai Tentando imaginar os cenários aqui Para É, vou ficar com esse aqui Ah, Snapcaster Não Acho que eu preciso de um Uma Brainstorm Ou Ponder Se eu não comprar Nada relevante No próximo turno Posso dar uma Wasteland Bem que Wasteland Normalmente não é Grande coisa Contra Storm A não ser que você esteja Colocando pressão Ao mesmo tempo Que esse deck aqui Não consegue fazer isso Ok Comprei alguma carta Relevante Então Exturbate Uau Ok Vamos tirar o Infernal Tutor Então Ponder Ponder Peraí Deixa eu ver Estamos com 6 Eu estou contando as cartas Porque O jogador que normalmente joga Com esse Exturbate Ele normalmente joga Com 61 cartas também Ah, tem 5 cartas na mão 7 Não Estamos jogando com 60 cartas Só por curiosidade Ah Não quis embaralhar Ok Bom Acabei comprando tudo Que eu precisava aqui Se ele der Brainstorm Aqui Eu acho que eu vou dar Uma Força Will Não cortei Não cortei os chases Não Não Foi as duas piores cartas Queria acertar o Dark Ritual Outra Brainstorm Ai 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 E com esses terrenos aqui Eu não consigo jogar o Rand Seria uma outra opção Seria talvez de Wasteland Wasteland Nos próximos dois turnos Mas Ai Ai Aqui eu preciso tentar achar uma Outra Hymn Truck Seria legal Uma Ponder Talvez seria boa Ok Então Última carta Eu mandei desse Dark Ritual Decisões 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 Eu acho que eu vou pegar um terreno E dar uma Deixa eu ver Dark Ritual Não O Snapcaster No próximo turno Mas eu perco o Jace Pode ser o Snapcaster Inquisition Depois Jace Essa decisão aqui Tá meio complicada Deixa eu ver Eu acho que o jogo vai ser decidido Aqui nesses turnos Agora Eu não queria deixar Nenhuma dessas duas Cards expostas Então acho que eu vou pegar O Snapcaster Não Vou pegar a Polar Delta Baixa o Wasteland Que ele já sabe Próximo turno Compra o Snapcaster Ok Snapcaster Snapcaster Eu queria terminar Eu queria que eles Ficasse com pelo menos Uma carta só na mão Mas eu tivesse com o Jace Na mesa Aparentemente Acho que eu vou poder fazer isso Tem na mão Ok Então vamos tirar o Hum Hum Tirar o outro tour Fica com o Dark Ritual Ele pode comprar Terreno Ok E eu vou segurar o Terreno Na mão Porque Se ele tiver Uma mágica Se ele comprar uma mágica De descarte Ele é mais Fazer que ele usar Agora mesmo Isso Pronto Aí eu fico sabendo Da mão dele É mais Por isso mesmo Ok Então aqui Fazer um pegante E ele faz Mana verde Ele é mais Ele é mais Ele é mais Ele é mais E só tem um terreno que faz mana preta também Eu tenho a Wasteland Ok, então agora Esse aqui Uh, ok Então Provavelmente no próximo de novo eu vou jogar uma Narset Start Destroy Perdemos uma de Storm, ganhamos a outra Um era TES, a outra era Ant O deck parece ser bem Bem forte depois que você consegue Ficar Na frente do número de cartas Obviamente é isso que o deck de controle Quer fazer Mas Eu acho que a Narset E o Ren Abriendo bastante vantagem Para esse tipo de De deck Obviamente se você estiver jogando de Miracles Você tem o Teferi de 3 manas Então Esses decks mais estilo mais Grixis Você tem agora a Narset E tem a Ren Aí resta saber se A Luliana do Last Hope vai continuar sendo jogada Ok, outra mão Parecida com aquela do último jogo Acho que a parte mais importante é que ele tem um jeito de interagir com o oponente no primeiro turno Essa mão aqui tem isso Ok, Inquisition Ah, esse tipo de deck Ok Então vamos tirar Tirar Candelabra Desculpa Ok, Cloud Post Esse tipo de matchup realmente é horrível para Deck de controle Mas O que tem para hoje Vamos dar um brainstorm aqui Ah, estava Torcendo para achar um Uma Fatland Ok, então Vamos colocar o Jace Lighting Bolt Acho que talvez Não sei Acho que não faz muita diferença aqui Ah, ok Então Floresta Já começou já? Infelizmente Acho que a Candelabra vai poder resolver Vamos ver Hum 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 Acho que eu acho que eu não quero brainstorm aqui Inquisition Esse raio Não faz nada Snapcaster também não vai ser jogado nesse turno Tá, se ele der um Eu tenho duas Carportation Ok Deixa eu ver aqui Peraí Então A carta que eu já sei Pronto Eu tenho duas Force of Wolves Então Talvez Tenha uma chance Eu acho que no próximo turno Ah Crap Rotation Não tem que dar uma Force of Wolves Ele pede um terreno E Eu acho que vale a pena fazer isso aqui Ok Glame Post Se ele baixar um Karn Não quis fazer nada Ok Ah Que horrível Se fosse uma Ponder Seria tão melhor Mas tão melhor Ok Então Vou colocar o raio Hum 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 Deixa eu pensar Se ele baixar Karn Dá um raio no Karn também Eu vou ficar com o Jace na minha mão Porque Se eu precisar Dar um Counter Em qualquer coisa E o Karn Morre pra raio Mas Bolt Hum O que eu quero fazer aqui Outra opção também É colocar a Force of Wolves Pra baixo E o Him to Rock Eu posso dar um Bolt No raio No Karn Baixar o Jace Se eu precisar fazer isso Hum 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 Tem três caixas na mão Uma floresta Um Karn Karn É Acho que eu vou fazer isso Se ele tiver uma ativação Só com o Karn Não é das piores E se eu achar um K Comendo Se eu tiver uma criatura ridícula Que nem um Um Eldrazi Ou um Primeval Titan Aí Seja o que for São cinco manos Ok Ok Karn Poderia comprar o Interact em cima É Acho que eu vou fazer isso Ah Era um Oog Hum Vamos atacar o Karn Tá E a próxima carta Que tá em cima É uma Force of Will Então no caso Ecos em Fletters Mas agora Eu posso só atacar o Karn Será que ele não sabe que Ainda posso atacar O que ele vai fazer Então baixou o Lattice Tem mano sobrando Não fez nada Ok Então eu vou atacar o Karn E depois baixar o Jace Acho que essa é A melhor opção É Talvez seja algum jogador que Tá começando a jogar com o deck agora Não Não sei como é que algumas cartas interagem O correto teria sido embaralhar A Force of Will Porque com a Microcentilera Assim em jogo As suas cartas da mão não tem cor Então não tem como você Remover uma carta da sua mão Pra pagar o custo da Force of Will Porque você precisa de uma carta azul E as cartas da sua mão não tem Não tem cor Agora que eu lembrei disso Se a Force of Will não tem cor Quer dizer que você não pode usar ela Pelo custo de mana Zero Ok Então dá pra É preciso achar um jeito de destruir a candelabra Ok Se for um Eldrazi Eu não sei o que ele tá fazendo ali Mas Será que ele tá tentando saber quantas manas ele pode fazer Talvez o oponente seja novo com o deck Não sabe como é que funciona Pronto Ok Então vamos tirar isso aqui Isso aqui Atacar Descarta a carta Destrói a carta Destrói a carta Destrói a carta Destrói isso Estou sabendo o que ele tá tentando fazer Ah Não com os leques Ok Mais ou menos Tá bom Talvez Sem a chance de ganhar esse jogo Então Ah Ah Ok Ok Isso aqui Não fazem nada por enquanto Ah Atacar também não faz nada Tá Então eu vou dar um Ok Comendo na fase de De compra deles mesmo Ok Então aqui Preto Artefato Isso aqui agora eu posso usar minha Minha força voo pelo Pelo custo De graça Ok Então Eu acho Que é melhor começar a fazer isso Tabernacle Não Pode ficar com tabernacle Ok Ok Eu acho Que é o problema aqui Se ele comprar Um Lamog Aí Complica a situação Esta Não Torna Ah Já que eu sei a próxima Fase de compra deles Isso Isso aqui é mais porque se eu comprar um Ran in 6 Aí eu posso Tentar Let's just Locar o jogo com Com Wasteland Ah Eu vou manter O Snapcaster Não Não Ok É Esse matchup aqui é muito difícil de ganhar Ah Tive muita sorte de ganhar o primeiro jogo Então vamos ver aqui Feral push Realmente uma carta que pode ir embora Ah Eu acho que eu quero mais uma Wasteland Narset Não faz muito sentido Abrupt Decay Ah Tem a Tem a Candelabra Eu acho que está bom assim Ah Uma outra carta que eu podia querer trazer A Floss Storm Mas Realmente eles produzem tanta mana Aqui Eu acho que não faz sentido Narset Também não faz sentido Porque eles não estão tentando Comprar carta Me ajuda a achar mais cartas Mas Mais contra mágica Mais resposta Porque eles tem Mas Silver Library Também Não Acho que esse aqui está bom O High É a única carta que eu estou pensando aqui Que Se bem que o Belfast Tricks De novo É uma carta que Tão fraquinha Hum Eu tive que tirar o raio Eu perco um Um Carn Ah Coloca o Silver Library Não Peraí Silver Library Ah Coloca o Narset Aí eu posso fazer o seguinte Tirar dois Belfast Tricks E colocar dois Duas Silver Library Acho que assim está bom Ah Essa mão aqui Ah, dá para ficar É, eu acho que naqueles turnos Que ele estava virando as manas E usando o Candelabra Acho que era só para ver se tinha Mana suficiente para baixar O O O O Cozile que estava na mão deles Ah Ok Então Hum, peraí Acho que foi a primeira besteira Que eu fiz já Bom Vou jogar Ponder Ah Deixa eu ver se consigo achar uma Wasteland aqui Não Essas duas cartas são boas Last Zone Ah Isso é diferente Ok Candelabra Talvez eu tenha sentido Ter dado Counter aqui E depois Abrupt Decay Aqui Hum Talvez Ok Então aqui eu vou pegar uma mágica Deixa eu ver Mágica não, desculpa Ah Vou ter que pegar um bairro Ok Hum Acho que eu vou dando mapa mesmo Se tiver um Earth Spirit Guide De ser É É Eu acho que a boa seria ter dado uma Força Negation No Na Candelabra E Depois dar um Decay aqui Eu ficaria com Isso aqui Isso aqui Isso aqui na minha mão É Acho que fazia mais sentido Eu gosto de segurar As Forças Voz No caso Antes É Hum Mais a Veta Pra esse tipo de carta aqui Se eu comprar uma Wasteland Agora Seria Tão legal Hum Ah Brainstorm Aqui mesmo Hum Eu meio que gosto dessas cartas aqui Então Vou colocar o Jace Não Peraí Fazer assim Eu quero comprar o Jace Dinheiro Caraca Ok Manteve o Tabernacle Hum Deixa eu tabernáco primeiro Ok Então Jace Então Vou pegar Nenic Nenic Ok Então Eu não sei a carta Que tá em cima Do meu baralho Aqui que tá Caracas Provavelmente Eu vou colocar Dois contadores Aqui Hum Hum A Ponder Primeiro Queria tentar achar Uma Wasteland Aqui Ou essa Ponder Não tem Wasteland Ah Qual seria a melhor opção Então Posso pegar uma Ponder Hum Talvez a melhor opção Seja só abaixar o Jace Mesmo Então Se ele quiser usar Blast Zona Ele vai Ah não tem como usar Blast Zona Agora Ah Ok Então vamos embaralhar Ah ok Funcionou Terreno Terreno Ah Pegar um Badlands Mesmo As vezes eu não Preço atenção Seria engraçado Se eu não Se eu não Não tivesse Se eu não tivesse Duas manas Suficiente Para 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 baixar o Jace Ah Está aqui as Wastelands Agora Ok Se ele usar a Blast Zona Ele vai ficar Só com o terreno Então vamos fazer Assim Isso E eu vou Também destruir A Candelabra Ok Está bom Então Ah Vou usar a Blast Zona Agora mesmo Que eu acho Que é Correto Karn Não senhor É No próximo turno Eu vou Fazer Bastante Coisa Aqui Ok Então Wasteland Na Blast Zone Ah Preto Vermelho Descarta Destroy Ok Aí no próximo turno Também tinha A outra Wasteland Que dava Se tivesse outro Ran aqui em cima Ainda Mas com dois Planeswalkers Eu acho que não tinha Como ele ganhar É o Tabernacle Aqui no Contra Esse tipo de deck Que eu estou jogando Eu não sei Se eu ficaria Mas Do jeito que o oponente Jogou o primeiro jogo Talvez Dá a impressão Que Talvez não tenha Muita experiência Com 12 posts Ainda Porque normalmente Esse matchup É bem difícil Pra deck de controle A não ser que você tenha Blood Moon Ou no caso do Miracle Talvez Back to Basics Mas Se Se No tipo de Grixis Assim que você não tem como Atacar É Os terrenos deles É Às vezes é difícil Você conseguir Controlar o jogo O suficiente Pra ganhar Porque Se o Grixis Não tiver O Grimag Angler Ou Às vezes No sideboard Tem gente que joga Com Thermal Goif Você não consegue Colocar um clock Muito rápido Na mesa Então Mesmo que eu destrua Os terrenos dele Eu destruo Candelabra Descarto a carta Da mão dele Dá counter spell Contra mágica Algumas mágicas Se eu não conseguir Colocar pressão Acaba que Eventualmente Eles conseguem Fazer 12 manos E Baixa um bicho Grande E você não tem como Responder Mesmo que seja Uma criatura Que nem o O Lamog Do Sisteless Hunger Oh Short Sculpt Acute Vamos jogar contra Lens Falar oi também Outra pessoa Outro jogador Que assiste também Meu stream Quando eu faço No Twitch Já Fez doações Para a minha stream Também Acho que eu vou ficar Com isso aqui Essa versão Desse deck Que eu estou jogando Não tem nenhum Terreno básico Então Meio bizarro De conseguir ganhar De Lens Mas Vamos ver o que Que dá Bom Vamos ver os terrenos básicos Os Fat Lens Ok Se ele me mostrar Uma Life From Alone Ah Fudeu O que que eu vou fazer Aqui Então Acho que eu vou jogar O Bayou Isso aqui Ah Preciso de alguma coisa Que faz vermelho Ok Verde Vermelho Ok Não sei como Que eu vou ganhar No primeiro jogo Acho que Só se eu conseguir Vou fazer um Abrupt Aqui no Expedition Map Se eu tivesse uma Contra mágica Pra Se eu tivesse uma Contra mágica Se eu tivesse uma Agora ficou complicado Ahn Na verdade posso cartar até um terreno Ok, então eu tenho Três Wastelandes no cemitério Acho que o único jeito que você ganha aqui Se eu conseguir Achar assim, três Force of Will Hum É, o sideboard pra esse deck Tem as 9 Heels Spellbomb talvez É, vai ser difícil ganhar de lands O Ren dá uma ajuda, pelo menos pra não Perder tão feio O problema é que o ultimate dele também não faz tanta diferença Ahn Vou pegar o Underground Sea mesmo Um Storm Ahn Acho que eu consegui aqui Talvez eu tivesse que pegar até um outro terreno Azul e vez do Underground Sea Que agora eu tô mostrando aqui que eu tô jogando Um Tirou Fatal Push Não, eu acho que o Liliana é Triumph Because do Mary Laj É, deixa eu tirar o High então E To A-Slam mesmo Ver se o Online Rate não seja tão bom Interact também não é tão bom Thought Seas Inquisition é bom assim, mas Os dois não são tão bons assim Raios Não Se ele tiver um Tracker Eu tenho que dar abrupto aqui mesmo No, sei lá Bloquear com o Belfast Tricks Narset também não tem Grande impacto nesse matchup Flosser Storm ajuda um pouquinho Às vezes contra Contra Crop Rotation e o Gamble Mas Será que eu quero Flosser Storm? Talvez em vez de uma Inquisition Bom Essa mão aqui Não dá pra ganhar de lands Essa mão aqui Talvez Não Se tiver um outro terreno em cima Não tem Ok, vou baixar um terreno Como se fosse uma Exploration Ok, vamos baixar Spell Bomb Esse deck sem terreno básico nenhum Realmente é bem Fraco contra esse tipo de deck Mas No caso Brandon 6 Não 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 Ah, tem Exploration Ah, tem tudo aqui na mão Então Ah Exploration 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 Corp Rotation É chato Mas É, eu não sei se tinha O que O Corp Rotation Acho que vai ser Para tentar fazer uma Marilagem no final do turno Nesse caso Eu tenho Liliana's Triumph Seria legal se eu pudesse comprar Um terreno de outra cor Outra Fetchland Seria bom também Ah Mox Diamond Ok Você vai querer comprar agora Mesa Vez Tacas Ok 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 Então vamos comprar Aqui Isso aqui E eu vou pegar um By you Para poder ter mais Terreno que faz Mana preta Não tem como responder para isso Mata meu Mata meu REN Ok Funishing Fire Vai ser chato aqui Ok Ok Então vamos pegar Badlands mesmo Vermelie verde Trafete Trafete lendo Ok Lembrando esse jogador O Tim Schultz Ele joga muito bem de lands Ele O Tim Schultz O Tim Schultz Ele joga Nessas ligas Ele Acaba Jogando contra ele Jogador bem experiente Com o deck Não é fácil De conseguir Enganar ele E conseguir ganhar o jogo Ok Então acho que ele vai tentar Matar o REN Esse próximo turno Fete aqui mesmo Faz muita diferença O importante aqui Agora é mais Terreno que faz Mana preta Lembrando que agora Eu preciso de 5 Eu preciso repetir 3 vezes O Grove Ok Ok Um A life from Alona Semitating Town É Ok Então isso aqui Vai tudo acontecer Aqui no final do turno Isso também Então primeiro Assim parece que eu comprei A carta agora Ok Ok Tem um Punishing Fire Na mão E eu não tenho nada Close Quarter Pode devolver Agora Tá Aqui Preciso encontrar uma Brainstorm Ponder serve também Thoughtseize Abrupt Decay Não Nada disso me serve Pior ainda Vou pegar o Underground Assim mesmo Daqui a pouco Vai faltar Terreno Pra Pra Perder Fetch Ok Outra opção No turno passado Seria pegar uma Brainstorm Pra Matar uma Mox Diamond Mas eu acho que Valia mais a pena Tentar achar Uma Wasteland Pronto 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 Ok Life Life Não Uh Ok Então agora seria interessante Achar uma Proplicator Vai Bair Ring Ele pegou uma Wasteland E Talos Tracker Foi embora É Acho que tá tranquilo Aqui Acho mais importante Agora dar um Uma Force Negation No Desculpa No Um Punishing Fire Eu quero fazer Aqui Todas as cartas São boas Mas Ah Papapapá Não tem Nenhuma criatura No cemitério Então Ok Comendo um pouquinho Pior Que por exemplo Uma ReptK Nesse caso Eu acho que Eu vou deixar Assim Aí o RAND Pega Wasteland De volta Ok Vamos dar uma Wasteland Aqui Preto Dá aqui E E agora Não tem Mana vermelha Pra Dar um Punishing Fire Na No RAND Pff 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 Acho que é o último terreno que eu tenho pra Que eu posso dar fetch O que é o rent? Ok Não, não tem como Pânico de infarto na mão, tá no cemitério Ok Os cores agora também não tem alvo Também Ok Pô, que agora seria tentar achar Outro na Hill Swap Bomb Ou Agora que eu lembrei que A Force Negation remove do jogo também Se alguém tá imaginando Por que eu não tava fazendo antes Agora você sabe Não foi por acidente Deixa eu ver Então eu vou dar uma Slend aqui Pegar o panetinho em fire de volta Isso Destroi isso aqui Ok Pega o Wasteland de volta Ok E vamos passar o drone Agora eu acho que é Wasteland Wasteland Acho que se ele baixar Qualquer coisa Eu uso o Q Comendo em resposta Ok Ok Ele perguntou se eu tinha o Ida Antes de fazer Antes de usar o A Nine Heels Para o Bomb Ah Não sei se eu não quero Bom, eu vi Eu vi o Tracker ali Então tem Abrupt Decay Mas eu tenho dois só Inquisition Inquisition Descarta Ele A única carta que eu pensei Talvez seria trazer Uma Floss Storm Hum O cheiro Poxa é muito Não pega muito Das As situações Que eu preciso De uma Mágica de remoção Tipo Raio As vezes Mata um Tracker Isso aqui Sempre mata um Tracker Bom, basicamente Quanto eu tenho Uma Fatland na mesa A Floss Storm Consegue De-Counter Crop Rotation As vezes As vezes Num Gamble Deixa eu tirar Uma Belfast Tricks Eu vou colocar Um Floss Storm Mesmo Outra mão Que Eu coloquei Mais um Terreno Deck ainda Eu acho que Dá pra ficar Ok Ok Hmm To da Wastlander Wastlander Mesmo Se ele tiver Uma segunda Wastlander Se eu baixo A pulida delta Ele pode dar Wastlander Depois Wastlander É difícil Isso acontecer Mas Pode ser Que aconteça Ok Tô aqui O que que eu quero fazer Se eu pegar o Underground Sea Eu não consigo baixar O Rant Eu vou pegar uma Badlands Mesmo Não tem nenhuma Cantrip Na mão Se eu pegar o Underground Sea O Tropic Também não dá Bayou Bayou é basicamente A mesma coisa Bom Bayou pelo menos Antes se eu encontrar Deixa eu ver se eu comprar uma Uma Underground Sea Depois uma Abrupt Decay É pegar o Bayou mesmo Então Ah tem um Wastland Ok Então Vai ser o Tracker Ah Fudeu Ok Ok Aqui seria o turno Que o Ren entrava E Pelo menos eu tenho A Force Negation Também pra Ren Ahn Não Posso deixar Essa carta resolver Infelizmente Ok Ahn 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 Não tem uma Inquisition Na minha mão Não No cemeterio Exploration Tá Ahn 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 Vou copiar isso aqui Vou copiar isso aqui Faz sentido Ahn 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 aqui eu posso deixa eu ver se ele não achar my life from alone vou pegar uma wasteland mesmo vou copiar isso aqui eu também não tenho nenhuma cantrip no cemitério então ficar com três manas na mesa menos relevante deixa eu paradinha quarter decay logo ok no não não tem não tem não tem vou pegar a wasteland de volta mesmo underground c spell bomb eu acho que eu posso até esperar aqui porque se ele tiver um grove eu tenho a wasteland mesmo não tem ok agora tem que achar um monte de ganhar um jogo underground c mesmo oh deixa eu ver meu meu mox diamond tap let's see perhaps silver library uh não acho que tem que vai dar uma snapcast or mais pick a bad lens mesmo Descarta, destroy Era ultramax Ok Então no próximo turno o Ren pode ser Mas não tem pra que dar ultimate nele agora Tentar achar alguma coisa pra ganhar o jogo Ups Force of War, Brainstorm Ah, eu acho que Cabe ficar com uma Force of War na mão Quer dizer, Brainstorm, acho que é Brainstorm na mão Como eu dizia, o Philosopher Vale mais uma Brainstorm na mão do que Duas na árvore Ok E o último jogo da... Última partida da Liga Vamos ver se eu consigo manter a tradição do 4-1 com esse deck 4-1 pros vídeos que eu tô gravando Lembrando todo mundo, se vocês não olharam ainda o site da Card Hoarder Eles patrocinam os vídeos e meu stream no Twitch Eles tem um programa de aluguel de cartas Eles tem... eles compram e vendem cartas pro Magic Online Tickets Todos os produtos que são oferecidos no Magic Online eles compram e vendem E também é uma forma de vocês ajudarem o canal E não se esqueçam de deixar dicas, sugestões nos comentários abaixo Hum... essa mão aqui está meio suspeita Normalmente esse oponente joga de Death and Taxes Eu não tenho certeza, que eu já vi ele jogando contra os decks já, mas... Mas no geral mesmo essa mão seria bem frágil contra qualquer deck que tenha Wasteland Ah... I see a Belfast Tricks Tudo custa duas mãos, mas... Ah, eu acho que eu vou tentar ver Não mais que eu tô na Play Então eu posso fazer assim Acho que o pior cenário, se eles estiverem em Death and Taxes mesmo, é... Não é Death and Taxes Ok, é se tivesse um... Como é que se diz? É... Um Vial, mas não é Death and Taxes, então... Tá tranquilo Ok, então vamos dar um Wasteland aqui C, tentar matar o Delverino Ok Então, esse é o Blue Red Delver mesmo Com o... Ah, que não me lembro daquela criatura O Arcanist Vai precisar chamar aqui um Trip ou um Terreno Vai chamar um Terreno A Belfast Tricks E ainda é bom que é uma Tropical que daí eu tenho o Web of Decay Um Raio Ok Tem a única carta aqui que eu não tô muito feliz de ver contra o Delver É o Chase mesmo Ó, tomara então que seja só um Arcanist Fork Bolt Ok Ah... Vai ser um Angler Ok Angler É complicado, mas dá pra... Dá pra lidar com ele Um Daze Ah... Eu acho que eu vou dar counter nisso Primeiro que eu quero comprar mais uma carta Segunda porque... O Alphast Tricks bloqueia o Gourmet Angler Bem E Jace com duas manas só não faz muita coisa Bom, eles perceberam que eu não baixei Terreno no turno passado Então... É bem provável que eles estejam procurando uma Wasteland Ou... Um Raio pro Belfast Tricks Ah... Um Raio Não tem Raio Ok Então... Eu vou sobreviver mais um turno Ah... Ok, então... Vamos brainstorm primeiro Ah... Eu acho que eu posso colocar... Brainstorm Prop Decay Parece um absurdo, mas... Um dos jeitos que eu consegui matar o Angler Seria se eu consegui fazer... Ai, ai, ai Ontrame Nemesis Ok, então vamos tentar achar uma Force of Will Eu não tenho como lidar com esse bicho Primeiro jogo sem... É... A Force of Will errada Ok Infelizmente vai resolver Eu acho que não tem como ganhar de um true name Hum... Não... Sim... Hum... Rainstorm Ok São umas cartas boas que não fazem muita coisa agora Ah... Eu acho que eu já baixei um terreno nesse turno Bom, eu não posso jogar a... Abrupt Decay agora mesmo, então... E também não vou jogar a Ponder agora Ah, eu já baixei um terreno nesse turno Ah... Que erro Isso foi o que a gente chama de Punt Hum... Eu deveria ter ficado com... Ou a Abrupt Decay ou a Ponder na mesa E... Ah... Hum... Hum... Se fosse um Spell Pierce, ah, tem um Spell Pierce na mão, é isso que aconteceu, ok, então eu vou dar 3 de dano, não consigo bloquear, aqui é a Ponder, tá, tem um Jace e uma Coslex, Inquisition da Coslex, ok. Que melhor chance que eu tenho, né, 2, 10, ok, ah, vou matar cá, 14, eu vou para 9, Então, agora complicou, vou tomar 8, ok, então vou dar um raio neles, Hmm... Nossa, como que eu poderia? Acho que se... Hmm, peraí, é, acho que não tem como, mas não... Talvez se eu não tivesse, se eu não tivesse comprado aquele raio no turno passado... Talvez se tivesse algum jeito de eu conseguir, é... Vai ter aquela Jace, ok, não, já não tem como ganhar mais, vai ser as duas próximas cartas no topo, né... É de outra Jace, mas... Não vai ter diferença, ok, então, vamos ver aqui... Ah... Preciso dessas cartas, aqui, isso aqui, isso aqui... Falta 3 ainda, ah, o Himtrak eu não gosto muito também... E posso cortar um Jace... Normalmente eu gosto de ter Floss Storm contra... Deck, mas... Não, acho que assim tá bom... Tem um monte de cartas que conseguem matar as cartas deles... As criaturas deles... Acho que tá bom assim... As vezes eu gosto de ter uma... Uma ou duas Force of Will no... No... Contra a Delver... Mas... Eu... É tão ruim quando você tem... Você tem que usar uma Force of Will e... E acaba que eles tem uma Spell Pierce, um Daze, uma Floss Storm pra responder e... Pelo menos se você tá usando uma Red Elemental Blast, fica tipo assim, um por um... Então... Ah... É menos pior... Ah... Essa mão aqui... Tá... Tá boa... Então... Eu acho que eu vou começar com o Scouting Tarn... Se por algum motivo eu preciso dar uma Power Blast... Talvez se ele tiver um Delver... É dar uma Power Blast no começo do jogo já pra... Não... Isso aí não vai ser... Podia jogar mais agressivo também Power Blast e depois Wasteland... Mas... Não sei se isso faz sentido... Acho melhor talvez... É... Só jogar o Belfast Tricks no próximo turno... Ah... Com certeza... Vai ser essa jogada agora... Então... Ah... 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 Eu preciso pegar uma Badlands... Será que eu fiz besteira já nesse jogo? Talvez... Talvez... Acho que quando eu peguei a Tropical Island... É... Talvez não foi a melhor jogada que eu fiz ali... Eu tinha duas cartas vermelhas na mão já... Não... Três... É... Qual que foi a Fetchling? Quer dizer... Foi... Scalding Tarn... Hmm... Ok... Outro Arcanist... Ah... Isso aqui? Ah... Deu ver... Ok... Ah... Então no caso... Eu vou ver ver... Ah... Ah... Nn... Oh... Ah... 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 o que é é não ter pego uma entenda que faz mano vermelha aqui foi o problema e são angler é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ele pode pagar uma a mais ok a carta na mão de som hum se eu baixar o RAN com essa e com essa é aí eu posso pegar uma outra Badlands isso ok vai ter que atacar esse bicho aqui o RAN o RAN assim que te deu em mim mesmo faz sentido então eu não vou dar o Wasteland neles se for uma Cantrip Fire Blast isso se eu estiver correto ah, eu não tenho a segunda mão azul ok, então vou colocar isso aqui pra baixo eu acho esse aqui eu acho que agora vale a pena usar a Wasteland pra não perder pra um true name e eu acho que eu compro o próximo terreno também tem uma Spell Pierce ai, ok eu acho que é um terreno que tá na mão deles, né? isso isso ok vamos ver vai ser um bio mesmo raio não é melhor que uma criatura ok 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 então eu posso ir Snapcaster na Wasteland azul preto azul preto ele tem uma Volcanic na mão então faz mais sentido tirar as manos pretas dele ok 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 hum 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 não não, eu devia ter deixado o Snapcaster em cima pequeno erro ok ok será Volcanic que tava na mão deles o tempo todo 6 de vida hum ok eu acho que é um sistema de brainstorm Ah, Liliana's Triumph. Acho que estou procurando aqui um RAN mesmo. Ok, que comendo também não é ruim. Eu acho que se eles jogarem o... Ok. Ah... Ok. Ok. Hum... Hum... Eu acho que vou devolver para a mão deles isso aqui. E... 1, 2, 3... Ah, não. Ah... Deixa eu ver o que eu quero fazer. Posso fazer... Hum... É... Um... Escate... é tal terreno eu acho e a gente lembra que eu tenho mais dinheiro preto Ok então assim Snapcaster eu pego o raio E aí E aí eu fiz isso no raio pronto e eu acho que essa é a melhor opção é depois começar o jogo pegando as festas erradas eu acho que o jogo foi complicado tô com 11 minutos aí o Ren é o Ren com certeza ganhar o jogo aqui agora que daí você matava o último terreno deles eu acho que acho que tá bem assim e não é o Spellbomb talvez mas é por causa do do Arcanist mas eu acho que não precisa não Inquisition não tem bastante alvo para Inquisition o que que eu poderia querer tirar aqui eu acho que também é bom Ren é bom também é deixa assim mesmo eu acho que essa mão aqui dá para ficar eu acho que eu acho que esse jogo contra o Delvern também são bem são bem duros hum Se eu pegar uma... Ah, vou colocar um Volcânico na mesa mesmo. Lento. Isso aqui é um pouco amadorismo meu. Ah, tem uma Volcânico e tem as duas Badlands. Ok. Como eu não gosto de perder para Days. Não sei se esse aqui é no turno deles. Ah... Badlands. Vou dar um raio nesse bichinho aqui. Infelizmente a Volcânico já está no cemitério. Então... Se eu precisar... Ah, tem outro Waysland. Ok. Infelizmente esses dois terrenos não conseguem jogar um... 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 E outra Badlands Days também Ok Tentei Ahm Ok, então vou tirar isso aqui Pois é, estou com 18 vindo ainda Vou para 13 Seria bom comprar um Um terreno que faz Mana verde Posso jogar o RAND Pegar outro terreno Hum E estou com 9 minutos ainda E eu não tenho nem como ganhar o jogo ainda Outra opção aqui também Se ele não baixar o terreno talvez Da Wasteland Wasteland Se comprar um terreno verde Está pensando nessa Brainstorm Se ele chamar outra Wasteland Esse é meio chato É um raio É um raio Ah, infelizmente acho que tenho que fazer isso aqui A gente sabe do raio na minha mão Ahm É, se eu não achar uma criatura agora Ponder Morri É, eu acho que não fiz nada de errado aqui nesse jogo O que eu consigo pensar assim O Angler realmente O Angler e o True Name São as criaturas mais difíceis de Conseguir matar com um deck Que é Essas cores Grixis Normalmente você Tenta matar com cards Que nem Abrupt Decay Ou Lightning Bolt Às vezes tem mais Fatal Push E nenhuma dessas cards consegue matar O Angler ou o True Name Que é uma vantagem Às vezes os decks de controle Branco e azul Que daí você tem Source to Plouchers Ahm Mas eu acho que Se o Zé da Liga ter ficado 3-2 Acho que o deck é O deck é bom Ahm Eu fiquei surpreso Que eu consegui ganhar de Lands E do 12 Post Que foram uma das Duas vitórias Mas eu acho que No geral Eu acho que esse tipo de matchup Aqui é um pouco mais Mais favorável Para esse tipo de deck Talvez pode ser que também O jeito que eu Fiz o sideboard também Não estava muito correto Normalmente eu não gosto De ter HimTrack contra Delver Porque É difícil de resolver Uma mágica de duas manas Assim Contra o deck Tem Daze E Spell Pierce E eu reparei que Às vezes Jogando com Com o Check Pile Ou o Bug Delver Antes Da Torchama ser banido Às vezes A partida acabava E ainda tinha HimTrack Na minha mão Que eu nunca tive tempo De jogar Então eu comecei a tirar HimTrack Talvez não era para tirar Todas as forças Pelas que eu tinha no deck Mas Mas eu acho que Estava correto E contra o TES Eu acho que Também Eu fiz O sideboard estava correto A única coisa que eu fiquei Meio assim Foi a Nine Hill Spell Bomb Mas como eu disse O TES Não Precisa tanto usar o cemitério Coincidentemente O O oponente usou Aquela carta que Conseguiu dar tipo Num flashback No Ad Nauseam Mas não é uma coisa Muito comum Mas é isso aí pessoal Então Esse aqui é o deck Que eu joguei hoje Deixa eu mostrar de novo aqui Antes de terminar a liga É esse aqui Eu chamei de 4 cores Checkpile O MTGO Goldfish Chamou de Só das cores do deck Não tinha o nome Mas o deck funciona Bem parecido Com o jeito que Checkpile Funcionava antes Você vê que tem Dois raios Dois HimTracks Dois Abrupt Decays Que eram umas coisas E dois Culligan's Command Que era uma característica Do Checkpile Que eu lembro assim Você tinha Dessas mágicas assim Que são bem versáteis Você tinha duas copies De cada uma Aí o sideboard Você tem Assim metade do sideboard Mas contra combo Aí você tem Algumas cartas Que são flexíveis Contra Tipo Delver E controle Então Que nem Spiral Blast E Night Hill Spiral Bomb Então Pra mim Eu acho que Esse aqui é como se fosse Um deck checkpile mesmo E É isso aí Eu vou tentar fazer Mais um vídeo Essa semana ainda Eu sei que hoje é quinta-feira Já Mas Eu vou tentar fazer mais um Antes do final de semana Provavelmente tentando usar Alguma das cartas novas E É isso aí Não se esqueçam de deixar O teu recado Dicas Embaixo Nos comentários do vídeo Também não se esqueçam de Olhar o site Da Card Hoarder Que eu falei Eles patrocinam O canal E mais A minha stream No Twitch Que é Twitch.tv Barra Romário Vidal Tudo junto E Eles vendem Cartas de Magic Online Eles Compram Tickets Cartas E tem agora Tem um serviço de Aluguel de cartas Que é super conveniente Tem assistência Ao consumidor 24 horas por dia É tudo automatizado Você Usa Os bots deles Pra Alugar as cartas E pra devolver as cartas Então é super rápido E pelo Até onde eu sei É bem mais barato que A competição Ok? Então Tchau, tchau Pessoal Nos vemos depois